E aí meus amigos do canal Ações e Moedas, é sempre notícia boa, estamos aqui em vários portais de notícias bem interessantes e estamos descobrindo cada dia mais vários indícios e que vem aí uma nova listagem, uma listagem aí de respeito amigos, que pode movimentar aí essa criptomoeda como vocês já sabem aqui no canal, temos em nossa carteira a Shiba Inu e estamos de olhos bem abertos em tudo o que acontece de bom a respeito da sua movimentação junto ao mercado das criptomoedas e passamos para vocês rapidamente e se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve para que seja notificado mais rápido quando colocamos os nossos vídeos e você possa aí estar tomando as suas melhores decisões junto a sua rentabilidade de sua carteira amigos, então para que você aí já seja bem informado então vamos pegar o site que estávamos observando essas informações interessantes para passar para vocês e aqui o que temos, este é um grande sinal de presente de Robin Hood listando Shiba Inu amigos é uma grande corretora promovendo essa parte de listagem da Shiba para 22 é muito interessante para quem aí quer observar a sua rentabilidade de sua carteira o que temos aqui amigos, vamos buscar a matéria para você aí ficar bem informado parece que Shiba Inu em breve poderá ser listado junto ao aplicativo Robin Hood os usuários estão relatando que o termo presente criptográfico aparece quando eles digitam a palavra Shiba é já um indício amigos, será que algum teste dessa corretora já ir para observar como é que vai ser implantado junto a grade deles? então você observa que além disso, quando os usuários clicam na guia Crypto Gifts seria aí presentear um amigo com algumas criptomoedas no canto um cachorro Shiba aparece com zero o cão Shiba é visto ao fundo de uma lua com a guia Crypto colada nele vamos buscar essa imagem então que está sendo passada aqui está amigos, alguns estavam utilizando o Home Broker aqui da Robin Hood e observaram esse acontecimento bem interessante para nós estamos já posicionados na Shiba esperamos que 2022 seja bem próspero para ela e rentabilizando as nossas carteiras que é o mais interessante né amigos e logo aqui abaixo temos outros indícios vou mostrar para vocês para que você possa estar tomando as suas conclusões observe aqui o outro participante colocou aqui buscando a parte Shiba já aparece então a Shiba amigos, correto? vamos observar mais uma postagem aqui de um outro amigo também novamente aparecendo a Shiba amigos então tudo está querendo dizer aí que logo mais podemos estar contando com essa listagem por que não? e aí Robin Hood, quando Shiba Inu então já compartilhe com um amigo que é entusiasta aí voltado a parte da Shiba para que já possa estar acompanhando novamente novos vídeos amigos não há recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo do mercado financeiro é apenas voltado a educação financeira que abrangemos junto ao nosso canal para que você possa, sem bazar, formar a sua tese do que é melhor para a sua carteira amigos obrigado pela atenção até o próximo vídeo amigos